E é justamente por toda essa profundidade, beleza e esses elementos fascinantes que a Libras tem, de visualidade, dos classificadores, dessa descrição tão visual que ela tem, que você consegue montar cenários, você consegue descrever em detalhes as coisas. Eu consigo descrever aqui no mapa do Brasil. E ao descrever isso, eu posso dizer aqui, e na comunicação Libras, você já sabe que eu estou falando do Rio Grande do Sul. Ah, mas eu nem falei do Rio Grande do Sul. Falei sim, porque eu desenhei o mapa, então aqui na pontinha lá embaixo está o Rio Grande do Sul, assim como na pontinha lá em cima está Natal, e na ponta de cá está o Acre, e aqui grande está a Bahia, um pouquinho abaixo aqui está a Minas Gerais. Então essa riqueza incrível de comunicação que a língua de sinais tem, faz com que, justamente por ela ter sido reconhecido por lei, justamente por você conseguir expressar qualquer coisa em Libras, quando você está preparado na Libras, isso abre inúmeras possibilidades para você na sua vida. Quer poder gravar os sinais, montar frases, se comunicar em Libras com clareza? Eu acabei de liberar uma nova aula gratuita revelando as técnicas passo a passo. Comente sinal aqui abaixo, que eu te passo o link. Vai lá! Tchau!